Código, a gente mostrou, tem um vídeo com código, eu queria rodar esse código aqui no simulador para vocês, como exemplo, para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo aqui. Eu já digitei esse código antes, então só vou copiar e colar para andar um pouco mais rápido para vocês. Exatamente aquele código que vocês tinham visto, eu vou dar uns tabs aqui só para ele ficar menos feio, e a gente conseguir entender um pouco mais. Nós temos esse código, só que para poder rodar aqui no simulador é importante a gente ter alguns valores iniciais. Então eu vou gravar no nosso R0 o valor 12, e eu vou gravar no nosso R1 o valor 8. Só para relembrar, nós temos aqui do lado esquerdo o nosso código, então você pode digitar o código de vocês, observa que ele tem syntax highlighting, Tem umas coisas interessantes, certo? Umas dicas para vocês, opa, desculpa, eles tem umas dicas de instruções, e ele dá uma dica quando a instrução está errada, ele faz syntax highlighting. Do lado direito aqui nós temos os registradores do processador, eu vou colocar decimal aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Nós temos aqui embaixo, do lado direito, ele vai tanto contar o número de ciclos ali para você, mas ele vai falar também os estados, os bits de estados, o N, negativo, zero, carry e overflow. São esses quatro zeros ali à direita. E você pode simplesmente apertar aqui e rodar todos de uma vez só, ele roda o seu código todo de uma vez, mostra a resposta para você, andou até os dois terem 4 e 4 aqui, mas isso perde um pouquinho a graça, o que aconteceu, nós não temos muito o que aconteceu, então a gente pode dar um reset e começar de novo. Toda vez que você executa, você tem que dar um reset depois, então essa é uma das coisas, ah, travou, não, não travou, você esqueceu de dar o reset. Então vocês vão ver que isso é bem comum, na hora que você está usando bastante, você esquecer de dar o reset e querer digitar a coisa, ele não vai aceitar a digitação sua. Bom, vamos rodar agora passo a passo, que é a nossa forma de a gente entender um pouquinho. Ele começa executando a nossa instrução, essa instrução que está marcada em amarelo, a linha 1 ali, e observa que o resultado deu 12 no registrador R0, quer dizer, guardamos o valor 12 no R0, vamos avançar mais um passo, guardamos o valor 8, aí nós vamos para a linha 4, que faz a comparação do 0 com o 8, o que acontece é que eles não são iguais, nota que tinha uma linha amarela, agora tem uma linha vermelha, porque ele olhou lá embaixo o flag e olha o flag de Z lá, está marcado em vermelho lá embaixo, não está ativo, então ele não vai saltar aqui. Então vamos dar mais um passo nosso, nós temos um BLT, ele também marcou em vermelho ali embaixo, quer dizer, ele não vai saltar porque o R0 não é menor do que o 8, então ele não salta, então significa que a gente tem que fazer a subtração R0 igual a R0 menos R1. Então o resultado dá 4, a gente já vê aqui no registrador já com o resultado guardado. E aí na sequência a gente vai pegar aqui, ele vai ver esse branch always, logo ele vai saltar, ele vai saltar para o MDC, olha que legal, ele marca para você qual é o salto e para que lugar que ele vai saltar, então você tem a noção exata do que está acontecendo no seu código. Voltou lá para cima, já fez a comparação, os dois não são iguais de novo, então ele não vai para o fim, mas agora o R0 é menor do que o R1, logo ele vai saltar, ele vai saltar para a linha 9 do nosso código, e ele vai fazer a subtração, R1 igual a R1 menos R0, fazendo essa subtração nós tivemos o valor 4, e ele vai mandar saltar de novo para o MDC, na hora que ele chega lá em cima os dois são iguais, observa que agora o nosso status de 0 está com o valor 1 aqui, então quando ele chegar aqui, branch equal, observa que ele se analisou ali, e o branch já vai saltar lá para baixo, e ele vai para o fim do nosso código, acabou a nossa execução. Se eu quiser se editar aqui de novo, eu tenho que apertar o botão de reset aqui. Nesse simulador vocês podem abrir arquivo, salvar arquivo, como tudo que você espera, novo arquivo, tem alguns settings e ferramentas para vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado, e usem bastante esse simulador, você pode baixar o link para a instalação dele direto pela página da disciplina, e eu vou botar um link também na descrição do YouTube. Tá bom pessoal? Até mais então. Tchau, tchau.